Bota pra defusar, defusar Bota pra defusar, defusar Bota pra defusar, bota pra defusar Bota pra defusar, filha da puta Banga, porra, banga, porra Aonde? Aqui é Dentezila, chupeta Pegar meu ming de volta Caralho, véi Boa Boa Tem que pedir B a ação agora, hein, galera É bem que eu miei ele, mano O de ult, porra O de ult, porra Não, né Caralho, faz nem dez segundos de round, véi Faz nem dez segundos de round, véi Ainda dez segundos de round, véi Ainda dez segundos de round, véi Ainda recebendo de round, hein Puxa com bosta Goste 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 Galinha que anda com pato pra afogar Pô, calma, pô Pô, tu já ouviu do cada cachorro, pô Não, não Não, não, não Deixa eu tirar um monte Caceta Isso aí é clássico do que foi, mano Tchau é Pô, não sei porquê, mano Na escola, antes de eu sair, né Pô, todo dia falando isso Eu e o cara Aconteceria qualquer coisa, a gente fala Naquele negócio, né Qualquer coisinha que aconteceu, aí a gente fala É, né É aquela coisa, né Cada cachorro que leva essa caceta É que tipo assim, até o dia que Pô, tanto a gente falar isso, professor de matemática Pô, mano A gente fala demais mesmo Pô, sabe que Ela não falou que a gente chamava Pô, que bagulho ridículo Ela meteu essa Aí vocês, pô, se sentiram virados Aí vocês sentiram vergonha na cara e pararam Não, pô, aí o cara virou Tipo, pra mim Pô, professora, que negócio Viagem Ou, veio a lâmina RGX pra mim, mano Você acha que vira? Ah, vou te mostrar a lâmina, cara Você sempre fala essa parada assim Tá louco pra mostrar essa piroquinha Murcha aí pra alguém, né Ele riu porque é verdade Avança, avança, avança Paguei Ajuda, ajuda Ai, tem... tem negócio dentro do bom Vou plantar, hein Vou fechar aqui Vou fechar aqui Oh, Jim Jim Oh, Jim Jim Tá só o boi, hein Tá só o boi, hein Dindis Ele vai vir aqui, ó Cuidado, Jim Jim Ai, é o Jim Jim Ai, é o Jim Jim Que isso, Cifer? É o Jim Jim É o Jim Jim, né Esse cara é bom, não é? Ah, ela tá sentada, ela tá sentada. Ah, ela me empurrou. Oi. Oh, tem aqui, tem budog aqui. Joga, joga. Ah, eu peguei a... Eu peguei a arma. Eu peguei a arma. Eu peguei a arma. Eu peguei a arma. Meu Deus, eu peguei a arma. Boa tropa. Boa tropa. Boa tropa. Boa tropa. Boa tropa. Boa tropa. Cara, é nisso, hein. Cara, é do mais triste do mundo que a gente perdeu. Caraca, pau. Para, cara. Nossa senhora, velho. Foda-se. Cara, eu não tava sentando nada que eu morri. Cara, vamo jogar ele. Vamo jogar ele. Entra aí, mano. Entra aí, mano. Quando ele entra na cor fica... Entra aí, cara. Entra aí, cara. Vai logo, vai logo, vai logo. Caramba. Que super novo. Para de pegar, pau. Meu Deus. Eu mutei essa coisa, velho. O gabineteiro oferecendo aí mil vp. Tô tentando fazer um áudio. Mas eu só escutava você rir. Eu começava a cascar. Cascar o bicurrado. É o diabo, hein. É o diabo, cuidado. Espera. Espera. Você pode ler em mais alto esse meme que eu mandei no chat geral aí? Na Holanda, a maconha é liberada. Então vem comer meu cu. Depois a dentro e depois vai pra Holanda, filho da puta. Que que é isso? Bom, cara, fala, mano. Agora você fala, pô. Não, eu não vou falar, mano. Não, tu vai falar sim, amor. Não vou. Amor? Eu acho que eu tô estranho. Eu acho que eu tô estranho. Eu acho que eu tô estranho. Eu não tô louco.